A maneira como as pessoas se relacionam vem ganhando novos formatos. Uma relação monogâmica, por exemplo, não é o desejo de alguns jovens. Já outros acreditam na forma tradicional de se relacionar. Mas o que vale em todos os casos é, além do amor, o respeito. Foi em pleno carnaval que Márcio e Lujaxon se casaram. Uma multidão como testemunha, uma bateria inteira tocando as músicas preferidas. Para um grande amor, uma grande celebração. O que os dois não imaginavam é que essa relação ainda tinha espaço para crescer. Hoje o Márcio está em um trisal. Ele, o marido Lujaxon e mais uma pessoa. Os três são namorados. A gente conseguiu ter mais inteligência na hora de ter as nossas conversas. E ter mais jogo de cintura, mais paciência. E foi reiniciar um namoro. Então, tipo assim, as coisas começaram a reaparecer, as coisas do início. Então a gente foi retrabalhando elas e ver alguns pontos que a gente deixou passar. E tivemos a oportunidade de voltar neles. E como nós éramos três pessoas, a gente conseguiu ver muito da gente no outro e ver muito do outro em nós mesmos. Esse sociólogo explica que as relações afetivas são sociais. Ou seja, não existe nenhum modelo pré-determinado pela natureza. Quando se estabelece o princípio monogâmico, tem mais um sentido econômico que não um sentido biológico, talvez colocado aí de cultura como sendo determinante. É mais de interesses puramente econômicos que cria esse sentido. Ou seja, o modelo monogâmico vem acompanhado de uma sociedade moderna, cujo Estado é moderno, cuja família é moderna, cujos descendentes têm um progenitor e uma progenitora. E isso cria esse sistema que foi, até recentemente, válido. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Os versos são do mineiro Carlos Drummond de Andrade. O poeta fala sobre como o amor não cabe em uma definição única. E hoje, cada dia mais pessoas se encaixam em relações onde não há exclusividade sexual ou afetiva. A relação monogâmica é a mais comum, que a gente mais vê. Acontece entre duas pessoas e prevê exclusividade sexual e afetiva. Aí existem as relações não monogâmicas. Uma delas é a poligamia, quando uma pessoa pode se casar com mais de um cônjuge. É um modelo comum em algumas culturas. No poliamor é diferente. Aí, mais de duas pessoas estão envolvidas em um relacionamento. Em alguns casos, se relacionam só entre si. Em outros, podem se relacionar com pessoas de fora. Já na relação aberta, existe um casal e cada um pode se relacionar com outras pessoas. Os adeptos da anarquia relacional têm um posicionamento diferente. Eles acreditam que a relação romântica não deve ser uma prioridade. Outras relações, como de amizade ou com os familiares, ganham o mesmo peso e esforço. Dentro desses formatos, existem variações. Essas são só algumas das possibilidades. Nesses tipos de relações, também existem regras. Mas os próprios envolvidos é que definem o que funciona para eles. Esses relacionamentos que se colocam aí na mídia todos os dias, explicitamente, dedicando amor e tudo, dando presente, construindo todo esse mecanismo de relacionamento que diz aparentemente que é amor. E depois a pessoa vai, agride, mata e é estúpido e constrói todo o paradoxo aí. Ao passo que um relacionamento desse em aberto, com valores voltados para o afeto, para a confiança e tal, parece que não tem, flui com mais sentido de amor do que o outro que atribui de maneira, apenas com uma aparência, para atender os padrões de comportamento. Na opinião do Márcio, o importante é que exista liberdade. Não é porque, hoje em dia, está sendo mais vistas as relações que não são monogâmicas, que as monogâmicas estão erradas e não é colocando ninguém em xeque. Cada um vai encontrar com outra ou outras pessoas sua própria forma de ter uma relação. Ana se encontrou longe da monogamia. Ela tem mais de um parceiro. O que mais importa para ela é que nenhuma relação seja considerada mais importante que a outra. E eu também me relaciono com pessoas que não são monogâmicas. Então, não existe nem muito, assim, um acordo, assim, muito bem pré-estabelecido, porque nós nos entendemos quanto pessoas autônomas, assim. Então, as coisas vão acontecendo muito naturalmente, sabe? Mas sempre, obviamente, com respeito e responsabilidade mútua, assim. E a forma de amor tradicional, é claro, não saiu de moda. Na cidade de Andradas, uma história ficou famosa. A do casal Ana Dalva e Adolfo. Eles se conheceram numa casa de repouso. Ela, viúva há 27 anos. Ele, sozinho, fazia 25. Mas aí... Eu adoro ela. Hoje mesmo, eu fui lhe almoçar, ela está deitada. Eu falei para as meninas, a Ana Dalva, eu vim almoçar. Eu fui levar o almoço e eu... Eu que fui lhe falar para as meninas. Eu levo o almoço dela ali. Eu gosto de tudo. É uma pessoa muito boa, maravilhosa, agradável, né? Pessoa muito boa. E eu morava sozinha, hein? Eu não gosto da solidão. E aqui tudo é amigo, né? Agora com o namorado. Em qualquer idade, em qualquer formato. No final das contas, é como dizem outros versos do poeta. O amor, seja como for, é o amor. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. E aí Tudo... E aí E aí Obrigado.